Ele é daquelas que você se apaixona E com certeza é invejada e não é à toa Ela é daquelas que faz falta o ar E na cama, faz transpirar Rouba a cena, impressiona Será que é modelo agatona? Atraente, inteligente Pode ir pra diferente das outras É como ela te empolga Por isso eu quero beijar a sua boca Por isso eu quero beijar a sua boca Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Faz o que quiser Mas que faz falta o ar E na cama, faz transpirar E na cama, faz transpirar Rouba a cena, impressiona Será que é modelo agatona? Atraente, inteligente Pode ir pra diferente das outras É como ela te empolga Por isso eu quero beijar a sua boca Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher Faz o que quiser Ute a vida, pois é Não se apegue em mané Menina, mulher, faz o que quiser Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda, a Camila, a Bianca Resumindo, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tá catento A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tá catento Tô comendo a manda, a Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda, a Camila, a Bianca Resumindo, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tá catento A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tá catento Eu fiz essa daqui, para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuava com gelo de coqueira Fala com tudo, que fica loucona Vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar Loco, quando ela tá Do que sei lá Acho que é de bala de doce também De catuava Loco, quando ela tá Do que sei lá Já vi ela com bala com doce também Com catuava Loco, quando ela tá Do que sei lá Acho que é de bala de doce também Acho que é de bala de doce também Diga a tua água Acho que é de bala de doce também Diga a tua água R7 Mais um R7, foda caralho Eu fiz essa daqui Para as meninas que encostam no fuxo Que bebe catuá Com gelo de coque Fala com tudo Que fica loucona Vai se acabar Se perde das amigas E começa a dançar E começa a dançar E começa a dançar Loucona ela tá Do que sei lá Acho que é de bala de doce também Diga a tua água Loucona ela tá Do que sei lá Já vi ela com bala de doce também Diga a tua água Loucona ela tá Do que sei lá Acho que é de bala de doce também Diga a tua água Acho que é de bala de doce também Diga a tua água Acho que é de bala de doce também Diga a tua água Quando eu tiver Faviano tu dá o play né DJ Lucas Tá Faviano? E aí DJ Lucas, agora tá bom? Mas não é 3-2, não é 3-8, é pistola, matra que fura Não é 3-2, não é 3-8, é pistola, matra que fura Fura, 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 fura Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Grisola tá palmiana, teca das filha da puta DJ Lucas palmiana, teca das filha da puta Grisola tá palmiana, teca das filha da puta DJ Lucas palmiana, teca das filha da puta Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Grisola tá palmiana, teca das filha da puta DJ Lucas palmiana, teca das filha da puta Você vai ver a ação do poder de fogo dessa metralhadora Mas não é 3-2, não é 3-8, é pistola, matra que fura Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Grisola tá palmiana, teca das filha da puta DJ Lucas palmiana, teca das filha da puta Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Novinha, novinha, que eu atira tu empensa a bunda Grisola tá palmiana, teca das filha da puta DJ Lucas palmiana, teca das filha da puta Você vai ver a ação do poder de fogo dessa metralhadora Fazer na vida a sofrida de um sonhador Tô na corrida e já consigo ver a chegada Todos pisou, vários desacreditou Mas é povinho comigo, não arruma nada e nunca arrumou Então embarca no sorriso, hoje nós vem de esportivo Simpatia passa longe, porque o vidro é G5 Eu não pago palpa bandido, não me envolvo, mas tô envolvido 4M surge lá de baixo e com a própria perna tá evoluindo E tá fluindo certa variedade E vê sua mãe sorrir na toa, te afirmo que é a tentação de verdade Cola na grade, que hoje nós vai pra vibe Faz escolha, chama o garçom e balança, você tá à vontade Faz escolha, chama o R7 e balança, tava à vontade Faz escolha, chama o garçom e balança, bundinha à vontade Que hoje é combater e elas vão dançar pelada É o bonde do checkmate, que joga leite na cara Hoje é combater e elas vão dançar pelada Tá tirando onda de poçante, amassando a placa das gata Hoje é combater e elas vão dançar pelada Esse é o bonde do checkmate, que joga leite na cara Hoje é combater e elas vão dançar pelada Tá tirando onda de poçante, amassando a placa das gata Pazes na vida sofrida de um sonhador Tô na corrida e já consigo ver a chegada Todos pisou, vários desacreditou Mas é povinho comigo, não arruma nada e nunca arrumou Então embarca no sorriso, que hoje nós vem de esportivo Simpatia passa longe, porque o vidro é G5 Eu não paro pau pra bandido, não me envolvo mas tô envolvido 4 Emerson de lá de baixo e com as próprias pernas tá evoluindo E tá fluindo certa variedade E vê sua mãe sorrindo a toa, eu te acho que não quero tentação de verdade Cola na grade, que hoje nós vai pra vibe Faz escolha, chama o garçom e balança, a buceta à vontade Faz escolha, chama o inseto e balança, a tabata à vontade Faz escolha, chama o garçom e balança, a bundinha à vontade Que hoje é combater e elas vão dançar pelada É bonde do cheque mate, que joga leite na cara Hoje é combater e elas vão dançar pelada Tá tirando onda de poçante, amassando a placa das gata Hoje é combater e elas vão dançar pelada Esse é o bonde do cheque mate, que joga leite na cara Hoje é combater e elas vão dançar pelada Tá tirando onda de poçante, amassando a placa das gata DJ R7 Tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacionada Uma sentada pro lugar gostosa Faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Se afasta ou não Uma sentada pro lugar gostosa Faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Então vai Quando tá afim de banhar uma novinha Ele fala que ama os caralho O DJ Guto que é brabo Mete sai voado E o G15 Caralho O DJ Guto que o bagulho é muito louco Então vai Leva daquela mina bandida Foi nela Dizia que era sua amiga Espeta Falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei e reconfesso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que ela não me fez te esquecer E desce aí que a pioribade é você E desce aí que ela não me fez te esquecer E desce aí que a pioribade é você E desce aí que ela não me fez te esquecer E desce aí que a pioribade é você E aí DJ Kuka É século XXI Putaria ao extremo Tô ligado Mulher, os meninos aqui tão fortes Tão gordinho de malote Tão fechando o camarote Se quiser pode colar Mas antes, já deixo bem avisado No final vai ter que dar Pode colar na pessoa mais linda Pode colar na pessoa mais linda No final vai ter que dar Pra tropa vai ter que dar No final vai ter que dar No final vai ter que dar Mulher, os meninos aqui tão fortes Tão gordinho de malote Tão fechando o camarote Se quiser pode colar Mas antes, já deixo bem avisado No final vai ter que dar O final vai ter que dar A tropa vai ter que dar O final vai ter que dar E aí, já vai embora? O final vai ter que dar Se as crianças a 10 horas for dormir Então vamos jogar fumaça pro ar Se os morador deixar a gente curte Então vamos curtir, mas respeitar Se o baile de favela hoje tá bom É porque os cana não vem perrecar Bota fogo é R7 Solta o pancadão que é hoje Que eu como aquela lá Foi pra cima uma meia na canela Pano bom é da Bema, da Ciclone Mizuno sem camisa, acende a vela Meia a meia pra não brecar pros homens Os foguetão corta todas as vielas E as malditas brisando nas tatu É R7 Solta o beat Fluxo de Domingueira J Rua É R7 Solta o beat Fluxo de Domingueira J Rua D, 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 D Deixa o baile funk começar Deixar, deixar e joga o dedinho pro Aoi Deixar, deixar e joga o dedinho pro Aoi Deixar, deixar, deixar Deixar o baile funk começar Deixar, deixar e joga o dedinho pro Aoi Deixar, deixar e joga o dedinho pro Aoi Deixar, deixar e joga o dedinho pro Aoi Deixar, 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 deixar Dó de pancada só tô lá em rua Bota o capacete que é pedrada Se as crianças a 10 horas for dormir Então vamo jogar fumaça pro Aoi Se os morador deixa a gente curtir Então vamo curtir, mas respeitar Se o baile de favela hoje tá bom É porque os cana não vem perrecar Bota o fogo é R7 Solta o pancadão que é hoje Que eu como aquela lá Foi pra cima uma meia na canela Pano bom é da bema da ciclone Mizuno sem camisa sem de avela Meia meia pra não brecar pros homens Os foguetão corta todas as vielas E as maldita brisando nas tatu R7 Solta o beat fluxo de domingueira J1 R7 Solta o beat fluxo de domingueira J1 De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de E joga o dedinho pro... Deixa... O baile funk começar a deixar, deixar E joga o dedinho pro... Aoi, deixar, deixar E joga o dedinho pro... Aoi, deixar, 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 deixar E joga o dedinho pro... Aoi, deixar, deixar, deixar E joga o dedinho pro... Ai, o responsável pela luz aí, tem como apagar tudo, por favor? Por favor... Faz o barulho aí? É mesmo? Não, tô fazendo devagar, eu pensei que tava fazendo baixo É porque... Achei que tava fazendo baixo Apaga tudo que agora o fogo é o da tcheca dela Deixa tudo no escuro que as meninas se entrega Cada gole no meu drink ela mais se interessa Quem gosta se embrase, quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? A casa do Paulo hoje vai virar uma tela A casa do Paulo hoje vai virar uma tela A casa do Paulo hoje vai virar uma tela Então desce, desce com a tcheca Então desce, desce com a tcheca Sobe quando eu mandar com essa porra de xereca Então sobe, sobe com a tcheca Então sobe, sobe com a tcheca Desce quando eu mandar com essa porra de xereca E vai na tcheca, 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 tcheca dela A casa do Paulo hoje vai virar uma tela A casa do Paulo hoje vai virar uma tela A casa do Paulo hoje vai virar uma tele Apaga tudo que agora o fogo é o da tcheca dela Deixa tudo no escuro que as meninas se entrega Cada gole no meu drink ela mais se interessa Quem gosta sim, brase, quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? A casa do Paulo hoje vai virar uma tele A casa do Paulo hoje vai virar uma tele A casa do Paulo hoje vai virar uma tele Então desce, desce com a tcheca Então desce, desce com a tcheca Sobe quando eu mandar com essa porra de xereca Então sobe, sobe com a tcheca Então sobe, sobe com a tcheca Desce quando eu mandar com essa porra de xereca E vai na tcheca, 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 tcheca dela Vai na tcheca, 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 tcheca dela A casa do Paulo hoje vai virar uma tele A casa do Paulo hoje vai virar uma tele A casa do Paulo hoje vai virar uma tele Dá uma rebolada na minha piraca Deixa elas passar, deixa elas dançar Que o R7 vai mandar Você vai mamar meu pau Você vai mamar, vai mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Você vai mamar meu pau Eu novinha, joga top, peca na minha pica E quica, e nessa levada tu desliza Trapa, peca na minha pica Trapa, peca na minha pica Trapa, peca na minha pica Só de pancada, só tomar em rua Bota o capacete, que é pedrada Trapa, peca na minha pica Trapa, peca na minha piraca Deixa ela passar, deixa ela dançar Que o R7 vai mandar Você vai mamar meu pau Você vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Você vai mamar meu pau Eu novinha, joga top, peca na minha pica E quica, e nessa levada tu desliza Top, peca na minha pica Top, top, peca na minha pica Top, top, peca na minha pica A novinha Me chamou no chat pra pedir meu atizão Acho que ela quer combate Do brinquedo com a boneca E é comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer até o chão Comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Tá até o chão Que louco de R7 Mestre essas produção, parça E é comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer até o chão Comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer Vai descer até o chão Que louco de R7 Mestre essas produção, parça A novinha Me chamou no chat Pra pedir meu WhatsApp Acho que ela quer combate Do brinquedo com a boneca E é comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer até o chão Comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer até o chão Que louco de R7 Mestre essas produção, parça E é comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer até o chão Comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidão Pega nele e se segure Vai descer até o chão Que louco de R7 Mestre essas produção, parça Sexta-feira tudo acontece Promete nós tá na bala No giro louco A procura das danada No porta malo Whisky, tequila e catuaba Aperta o play piranha Que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha Jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente ainda vai tomar Vai tomar de costa Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Então encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de cota Encosta, 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 encosta Encosta da menina que tá dançando de cota Encosta, encosta a piroca Vai R7 deu o papo É pau nessas gostosas R7 deu o papo É pau pra essas gostosas Vai A luga pra sentar na minha piroca A luga pra sentar na minha piroca A luga pra sentar na minha piroca Então encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de cota Encosta, 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 encosta Encosta, encosta da menina que tá dançando Encosta, encosta, pinoca, vai Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala Nos virou louco, a procura das danadas Não importa, amava o whisky, tequila e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando Vai encosta, 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 encosta Encosta, encosta, encosta nas menina que tá dançando Vai encosta, 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 encosta Encosta, 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 encosta Eu aprecio, eu aprecio, eu aprecio a Jack Denham Porque eu sei que não vai me dar dor de cabeça Fazer que eu me esqueça, quando eu me embriagar Eu aprecio a minha piroca Eu aprecio a minha piroca Porque eu sei que ela é verdadeira Que nos groove na mesa E adobar Eu aprecio as mulheres do nosso mundo Que são coisa de outro planeta É muita beleza Para se regustar Eu aprecio a minha piroca Eu aprecio a música Eu adoro sustento pra minha misa Refeição é se trisar Vamos saborear Com certeza Tente galo, tente sem Tá na mesa O uísque com as neném Nego, o blue e o David Chama que elas vêm Com certeza Tente galo, tente sem Tá na mesa O uísque com as neném Nego, o blue e o David Chama que elas vêm Com certeza Eu aprecio, eu aprecio, eu aprecio a gente que deram suco Eu sei que não vai me dar dor de cabeçar Vou fazer com que eu me esqueça Quando eu me embriagava Eu aprecio a miséria do seu Mas é porque sei que ela é verdadeira Que nos grime na mesa Piado bar Eu aprecio as mulheres do nosso mundo Que são coisa de outro planeta É muita beleza Para se regustar Eu aprecio a música Eu adoro sustento pra minha misa Refeição é se trisar Vamos saborear Com certeza Tente galo, tente sem Tá na mesa O uísque com as neném Nego, o blue e o David Chama que elas vêm Com certeza Tente galo, tente sem Tá na mesa O uísque com as neném Nego, o blue e o David Chama que elas vêm Com certeza Gente chega, que louco tio Mestre suas produção parça Seu malandrão Cacacaralho Respeita A rapa De DR7 Vem carata Mas é a nada Tá ponte pra cá Nós é quebrado Então vem, vai Tá furando a lupa Nego, o blue tá de naveira Fiz por merecer Foi o papel e a caneta Tem pé, é eco-fraude Pra ganhar mulher na cama Tenho minha de fé E a meta é a juntando grana Pra dar um futuro melhor Pra minhas crianças O céu é o limite Mas Heratis pode chique Na mente vai Big dobo No papo Mas diz que Respeita A rapa DJ H7 Vem carata Nós é a nada Tá ponte pra cá Nós é quebrado Então vem, vai Furando a lupa Nego, o blue tá de naveira Fiz por merecer Foi o papel e a caneta Sempre é eco-fraude Pra ganhar mulher na cama Tenho minha de fé E a meta é a juntando grana Pra dar um futuro melhor Pra minhas crianças O céu é o limite Mas Heratis pode chique Na mente vai Big dobo No papo Mas diz que Respeita A rapa DJ H7 Vem carata Nós é a nada Tá ponte pra cá Nós é quebrado Então vem, vai Respeita A rapa DJ H7 Vem carata Mas é a nada Ponte pra cá Nós é quebrado Então vem, vai Vamos lá A rapa Tá ponte?", Té paragem O procedimento do bagulho é putaria Chama só as mina que adoram uma orgia Que hoje o R7 vai te empurrar a pica Oi, taca, taca, vai, taca, ha, ha Oi, taca o caralho, taca, 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 então vai Oi, taca o caralho, o R7, brabo Mete essa voada, eu não sou bom, oh yeah Ai, caralho Vendo vestido sem calcinha, jogando na cara dos malocas Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca A loirinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca R7 deu o papo, é pau nessas gostosas R7 deu o papo, é pau pra essas gostosas Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca Ela gosta de provocar, gosta de instigar Vou ficar na minha, mas se ela encostar Vou grudar, arrastar Pra minha casa, é sequência de papapá Vou catucar, vou catucar Vou catucar e você vai gostar Você vai gostar, você vai gostar Você vai gostar, quando eu catucar O procedimento do bagulho é putaria Chama só as mina que adoram uma orgia Que hoje o R7 vai te empurrar a pica Oi, taca, vai, taca, haha Oi, taca, o caralho Oi, taca, o caralho Oi, taca, o caralho O R7 é brabo Mete, sabe o adoro Eu não subo onde é Ai, caralho Vestido sem calcinha, jogando na cara dos malocas Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca A loirinha, a moreninha Vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca R7 deu o papo, é pau nessas gostosas R7 deu o papo, é pau pra essas gostosas Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca Ela gosta de provocar, gosta de instigar Vou ficar na minha, mas se ela encostar Vou grudar, arrastar Pra minha casa e a sequência de papapá Vou catucar, vou catucar Vou catucar e você vai gostar Você vai gostar, você vai gostar Você vai gostar, quando eu catucar Eu tava passando vendo ela por zaga O doutor do ano, se fez nada parada Os bico dançando sem entender nada Só analisando minha conta, não para De render dinheiro pra formar ousada Ela se atira igual uma bala Quando encontrar no baile a rapaz sem nada Nota que é só nota que o meu bom de gastar Na quebrada já tive bode sem placa Hoje é nave com placa e quitada Na coroa, na cara, é só risada Lembra quando eu dei tua primeira casa? Lembra só que o dinheiro não paga? Mas se precisar, nós paga e não dá nada Dentro da evo que tá cheio de fumaça As gata do levo que tá cheio de fumaça Sei que tua amiga é uma danada Eu tava passando vendo ela por zaga Eu tava passando vendo ela por zaga Só analisando minha conta, não para De render dinheiro pra formar ousada Ela se atira igual uma bala Quando encontrar no baile a rapaziada Nota que é só nota que o meu bom de gastar Na quebrada já tive bode sem placa Hoje é nave com placa e quitada Coroa, na cara, é só risada Lembra quando eu dei tua primeira casa? Lembra só que o dinheiro não paga? Mas se precisar, nós pague nada, nada Dentro da evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada Dentro da evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro brisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada Tum, 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 tum O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A loirinha desce, a morena sobe A loirinha mexe, 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 balança no pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote E aí nego blue, e aí VG, se prepara que hoje eu vou brotar hein Eu e minhas amigas, com o Voca Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade aqui no colo do preto Vai, senta, senta, senta com vontade aqui no colo do preto Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade não temos preconceito Cê tá com vontade não temos preconceito Cê tá com vontade, cê tá no colo do preto É o nego blue, é o VG que vai mandar sem preconceito Hoje nós tá na vibe, hoje nós tá vilão Cheio de contatinho, cheio de bucetão Se vier mulher valente, cheio de disposição Voltará no prejuízo, rouba o seu coração Pode até fazer o BO, que de BO tem um montão Pode até fazer o BO, que de BO tem um montão Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade Aqui no colo do preto É o nego, o blue, é o VG que vai mandar sem preconceito É putaria, porra! Senta, 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 senta!